Do meu ponto de vista, o voto do ministro Fachin foi retocável. É evidente que eu preferia essa solução. Mas há que respeitar interpretações divergentes. O importante é, com a definição do rito, nós teremos segurança jurídica para evitar eventuais máculas que pudessem comprometer o processo, levando a impasses irreversíveis, que poderiam, inclusive, culminar com a anulação do processo de impeachment. Então, o que vale é a definição do rito como segurança jurídica. Mas agora o papel que o Senado vai ter, no caso do ex-presidente Collor, não houve isso. Agora o Senado poderá desfazer a decisão da Câmara. Muda um quadro aqui, o que você acha que é mais difícil? Eu creio que é um complicador, a meu ver, desnecessário. Com a admissibilidade da Câmara, caberia ao Senado partir para o julgamento. Nós teríamos, inclusive, mais celeridade no processo. De qualquer modo, se há um desejo do impeachment, ele ocorrerá. Se não há esse desejo, não ocorrerá. O importante é que nós temos agora um rito definido, oferecendo segurança jurídica. Evitaremos impasses em razão de procedimentos que pudessem ser questionados à frente, culminando até com uma eventual anulação do processo de impeachment. Isso é o mais importante.